Vamos falar sobre a situação na Ucrânia, dia 1º de novembro, agora são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev. Os russos atacaram hoje cedo áreas civis aqui em Mikolaiv e destruíram a escola, coisa muito covarde, típica dos russos. Além disso, você pode ver, neste momento, existe alerta em toda a Ucrânia para mísseis russos que devem estar vindo por aí. Mais um dia de ataque covarde russo à Ucrânia. Ontem a Ucrânia conseguiu derrubar a maior parte dos mísseis russos, mas os poucos que caíram ainda atingiram alvos sensíveis. E a Ucrânia está preparando agora um exército de drones para combater os drones iranianos. Vamos entender como é que vai funcionar isso daí. A linha de frente toda está basicamente parada, não tem nenhuma grande novidade, a não ser na cidade de Vuledar, na frente de Vuledar, aqui em Zaporizia, próximo a Donetsk. Aqui, os russos estão tentando avançar nessa frente para proteger a estrada que liga Donetsk a Mariupol. E os ucranianos estão revidando com mísseis HIMARS na retaguarda russa. Atingiram uma grande quantidade de equipamentos e um depósito de kadirovitas ali na região. Vamos falar sobre esses assuntos todos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Liberlion, Gertrudes e várias outras pessoas. Obrigado aí a todo mundo que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, por volta da meia-noite de ontem para hoje, Mikolaev foi atingida por mísseis do tipo S-300. São mísseis que normalmente são antiaéreos para atingir alvos no ar. Mas foram modificados pelos russos diante da falta de mísseis russos para alvos em terra. E alguns alvos civis foram atingidos, particularmente uma escola. Na região não há nenhuma indicação de problemas militares. Infelizmente, civis pagando mais uma vez pela imprecisão russa. Ontem a gente teve 55 mísseis KH-101, um míssil KH-59, 22 mísseis S-300, tipo desse daí, e mais quatro drones iranianos e ainda um drone Lancet 3. Tudo isso tentando atingir infraestrutura ucraniana ao longo do dia de ontem. A gente falou que eram mais de 50 mísseis e coisa e tal. Agora a gente já tem a contabilidade completa. Vários desses aqui foram destruídos. Por exemplo, na região de Kiev, onde estavam os ISIS-T, a maior parte conseguiu atingir. Os ISIS-T foram 100% eficazes. Todos eles conseguiram derrubar os drones que foram atingidos. Mas drones e mísseis em outras regiões da Ucrânia acabaram atingindo o alvo, levando a problemas. De qualquer forma, é aquilo. A Kiev ficou sem luz por algumas horas, ficou sem água por algumas horas, mas já está tudo normal agora lá. Os russos provavelmente vão fazer outro ataque agora, mas esses ataques é aquilo que a gente falou já algumas vezes. São ataques extremamente caros para os russos. Esses mísseis custam muito caro. Os russos estão esgotando a capacidade, os mísseis que eles têm em reserva. E nesse meio tempo também a Ucrânia não está parada. O Mikhail Fedorov, que é o ministro de desenvolvimento digital da Ucrânia, está preparando uma guerra de drones. Um conjunto enorme de drones projetados junto com universidades e centros de desenvolvimento na Ucrânia. Vocês sabem, a Ucrânia tem um polo de tecnologia muito forte, principalmente no desenvolvimento de software. E muito disso está sendo usado também nessa guerra. Então eles estão preparando justamente drones que caçam drones. É uma teoria interessante, porque realmente é uma nova forma de guerra essa dos drones. E ter drones que caçam drones pode mesmo ser a resposta para isso. Ele fala que isso está em teste ainda, mas que deve entrar em operação muito rapidamente. Ele já tem contratos para mais de mil drones. E 70% deles já foram recebidos, mas o resto vai chegar até o final do ano. E a expectativa é de ter muito mais do que isso para contrabalançar os drones iranianos. Como é que isso iria funcionar? Eles não explicaram por motivos óbvios, não vão dizer exatamente como é que é isso. Mas muito provavelmente você vai ter drones que vão tentar atingir os drones que estão no ar. Os drones têm a grande vantagem de serem mais lentos, mas serem manobráveis, conseguirem desviar de sistemas antiaéreos, de tentativas de derrubar. Mas talvez um outro drone consiga contornar essa limitação. E daí você tendo drones baratos contra drones baratos, você tem realmente uma equação que fecha. Hoje os drones iranianos podem ser derrubados com muita facilidade por sistemas antiaéreos. Mas o fato é, o sistema antiaéreo custa muito caro. Um míssil antiaéreo custa milhões de dólares. Um drone custa 20 mil dólares. Então a equação não fecha economicamente. Vamos ver como é que vai ser isso daqui. Mas é uma ideia inovadora, algo bastante interessante. Realmente a Ucrânia tem surpreendido com drones e tecnologia. A gente vai falar no final desse vídeo sobre os drones, um pouco mais sobre aqueles drones que fizeram o ataque no porto de Sevastopol. Que também é muito interessante. A gente tem um monte de novidade ali, de coisas que são a primeira vez que acontecem numa guerra. E isso dita o rumo daqui pra frente. Ou seja, imagina-se que drones vão se tornar cada vez mais uma coisa importante em guerra. Um fator principal dentro das guerras. Além disso, como a gente já falou, os Easy-ST já estão operando próximos a Kiwi. E tiveram 100% de taxa de derrubada, de eficácia, ontem. Ou seja, todos os alvos que foram, que se dirigiam à região de Kiwi, foram derrubados. Infelizmente são apenas dois sistemas. Provavelmente cobre apenas a região ali de Kiwi mesmo. Não vai muito longe. Mas estão chegando aí oito Nazams prometidos pelos Estados Unidos. E também eles querem entregar o Vampire, que é um sistema anti-drone desenvolvido pelos Estados Unidos, lá do Pentágono. Pode ser uma outra alternativa também pra contrabalançar isso daqui. Porque, como a gente já viu, os ataques são muito caros para os russos. Relativamente baratos de serem consertados pelos ucranianos. Mas, evidentemente, com esses ataques continuados e coisa e tal, uma hora você começa a ter falta de equipamento. Falta até de equipe pra consertar as coisas. Então, realmente, é preciso ter uma forma de contra-atacar isso daí. Bom, houveram algumas explosões ontem em Belgorod. Mas, a gente não sabe se isso daqui foi realmente algum alvo atingido pelos mísseis ucranianos. Ou se foi meramente problemas nos mísseis lançados a partir de Belgorod. Eu vou tocar aqui o vídeo pra vocês. Não dá pra ver se é defesa antiaérea, se é míssil atingido. Esse aqui, eu acho que parece, tem um aqui que parece mais com defesa antiaérica. Esse daqui parece defesa antiaérea, tá vendo? Tentando atingir talvez um drone. Tinha uma outra luzinha aqui perto também. Enfim, houve algum ataque em Belgorod, mas a gente não tem informações maiores sobre isso por hora. Em Berdyansk, alguém explodiu um oficial russo, pró-russo, lá da região de Berdyansk. Berdyansk fica aqui, essa pontinha aqui é um porto na área dominada pelos russos. E o rapaz aqui, o Pavel Shuk, ele tá em condições sérias no hospital. Foi atingido pelos partisãos lá ucranianos. Eles também fizeram uma outra brincadeira, já tinham feito isso, a gente falou sobre isso, não sei se ontem ou anteontem, que incendiaram um estacionamento onde ficam carros de oficiais russos e colaboradores dos russos, e essa noite, de novo, incendiaram de novo o mesmo lugar. Ou seja, os russos voltaram pra lá, tiraram, eles foram lá e tacaram fogo nos carros dos russos novamente. Isso aí certamente, isso aqui na cidade de Herson, tá? Na cidade de Herson. Isso aí certamente são os partisãos lá na região, né? Bom, agora uma novidade que a gente teve, a administração russa, né, entre aspas, o fantoche russo, que tá ali na região de Herson, recomendou a evacuação de toda essa área na margem leste ou margem esquerda do Dnipró, né? Lembra que tem a represa de Nova Karhovka, e existe a suspeita de que os russos podem explodir essa represa e com isso alagar essas áreas, mas repara que eles colocaram essa margem toda, essa zona toda de exclusão, inclusive rio acima, onde não faz sentido, né? Essa região aqui não seria atingida por um eventual alagamento, mas eles determinaram essa exclusão de civis, esse recuo de civis em toda essa região. E por que isso, né? Por que que eles podem estar fazendo esse tipo de recuo? Já tá explicado aqui, expandir a zona de evacuação pra 15 quilômetros, isso aplica a todos os diversos distritos ali naquela região. Então, o que que se lê desse tipo de coisa? Mais uma vez, mais uma ameaça velada dos russos, né? Porque a gente sabe que os ucranianos não têm nenhum interesse em explodir a represa de Nova Karhovka, os russos provavelmente também não, mas o fato é, é mais uma tentativa dos russos de criar aquele medo de ah, não, vamos fazer alguma coisa e coisa e tal. Como bem aponta aqui o Alberto K., que inclusive é um brasileiro, mas tá escrevendo em inglês aqui, ele fala justamente sobre isso, como é que no início da guerra os russos faziam ameaças diretas, olha, vamos usar uma bomba, vamos usar não sei o que lá, e o ocidente parou de acreditar nessas coisas, ninguém acredita que a Rússia vai fazer esse tipo de coisa de fato. Mas, depois disso, os russos descobriram uma outra forma de tratar a coisa. Como? Você faz a ameaça ao contrário, você diz que, ah não, a Ucrânia vai usar uma bomba suja, porque aí todo mundo vai perceber que, na verdade, é a Rússia que tá planejando usar uma bomba suja ali na região. Então, no final das contas, isso causa muito mais discussão no ocidente, causa muito mais impacto no ocidente do que efetivamente se os russos falassem, ah, vou usar uma bomba suja. E estão fazendo a mesma coisa com a represa de Nova Karhovka aqui, né? Estão dizendo que, ah não, os ucranianos vão explodir a represa de Nova Karhovka, sendo que isso não faria absolutamente nenhum sentido para os ucranianos fazerem. Então, o mundo inteiro entende isso como uma ameaça. Ah não, os russos vão explodir, coisa e tal. Mas, no final das contas, é pouco provável que eles façam qualquer dessas coisas. É mais pra realmente fazer ameaça. O que provavelmente eles querem nisso daqui é justamente criar uma região de buffer, porque eles sabem que vão perder essa área toda à direita do Rio de Dnipró, à direita ou à oeste, como eu preferir, aqui do Rio de Dnipró, esse grande contingente russo que tem aqui. Eles ainda estão reforçando ali, tá? Mas eles sabem que é inevitável que eles vão perder e eles querem evitar justamente que os ucranianos estabeleçam uma cabeça de ponte do lado, na margem leste, né? Ou na margem esquerda do Dnipró. Então, tirando os civis daqui, fica mais fácil pra eles evitarem esse tipo de ação dos ucranianos. Qualquer pessoa que estiver andando naquela região, eles sabem que vai ser ou um russo ou um ucraniano. Se não for russo, é ucraniano. Então, isso provavelmente é esse tipo de estratégia que eles querem colocar aqui. Da mesma forma que a evacuação dos civis de Rerson não foi propriamente para iniciar a evacuação deles, foi para limitar o uso de barcaças e outros meios de comunicação. Isso também tem muito mais a ver com guerra do que com qualquer preocupação deles com a população civil. Também há informação em blogs militares russos que em Nova Karovka, em Karovka e outras cidades, não haverá comunicação móvel, celular e internet. As cidades devem ser evacuadas. Ou seja, reforçando que os russos, de fato, querem evacuar essas cidades. Lembra, Nova Karovka já fica na margem esquerda do Dnipró. Karovka também é um pouco mais acima aqui. Então, eles querem realmente... Estão tirando o serviço de celular e internet desses lugares, justamente para forçar os ucranianos dessa região para fora. É lógico, existe uma outra leitura que se pode fazer aqui, que seria que os russos estariam preparando alguma ação ofensiva a partir daqui, visando atravessar o Dnipró em direção à margem direita lá do Rio. E daí eles não querem a população civil avisando os russos desse tipo de coisa. É uma possibilidade também. Bom, enquanto isso, vamos falar sobre a região ali que foi Volnovka. É uma cidadezinha justamente aqui. Volnovka. Essa cidadezinha aqui que justamente fica na estrada entre Donetsk e Mariupol. Lembra que a gente falou isso ontem, né? Que os russos estão avançando aqui em Soledad. Soledad é aqui justamente porque eles querem dar um jeito de afastar os ucranianos dessa cidade, dessa rodovia aqui e dessas ferrovias que estão aqui, né? Então, justamente ontem, nessa região aqui de Volnovka, houve uma explosão de uma grande coisa aqui. Vamos ver em seguida exatamente o que é. Segundo o pessoal, é o hotel Aktamar, que fica nessa estrada Mariupol-Donetsk, próximo ali de Valdanka. Dá pra ver aqui uma grande nuvem nessa região. Aqui dá pra ver o hotel destruído, mas não foi só o hotel, tá? Houve também uma série de explosões em depósitos de munição próximos. Esse hotel é onde ficavam as tropas kadirovitas ali na região. Então, isso aí foi mais um baque nos kadirovitas ali da região. Mas também isso atingiu equipamento e munição que estava ali próximo. Ou seja, é justamente aquela situação que a gente mencionou. Os russos estão cada vez mais visando essas rodovias aqui e ferrovias nessa região, porque é a única rota que eles têm para chegar aqui no sul da Ucrânia, né? Uma vez que a ponte do Estreito de Kersh, a ponte da Crimeia, ainda está sobre reparos, ainda não está com capacidade de 100%. A ponte rodoviária funciona de um lado só e mesmo assim revezando, coisa e tal. E a ponte ferroviária só tem um trilho operacional e também tem que andar com capacidade reduzida. Então, os russos estão usando cada vez mais as ferrovias aqui de cima. E essa é justamente por isso que está tendo essa guerra aqui, né? Então, aqui ele está falando, olha só, a batalha lá em Vunerar entrou no quarto dia. A gente já mencionou isso, que ela está seguindo já há alguns dias, né? E eles dizem que o pessoal está batalhando na região, mas não conseguiram avançar muito e estão perdendo muita gente. Lembra que a gente falou dois dias atrás que os russos tinham perdido 950 pessoas no dia? Em parte devido a essa batalha aqui, em parte devido a batalha também lá em Luhansk. E ontem também foram 600 perdas russas e, novamente, hoje os ucranianos anunciaram 600 perdas russas, justamente indicando que essa batalha aqui está uma batalha muito sangrenta, né? Dá para ver aqui muito bombardeio dos russos na região de Vunerar e os russos estão tentando avançar por aqui, né? E segundo o aviso do Romanov 92, que é um dos bloggers russos, lá, bloggers militares russos, o comandante da companhia que conseguiu tomar o Vunerar foi prometida uma medalha de herói, e então eles não vão nem, não estão nem aí para perdas, eles querem de todo jeito tomar a cidade de Vunerar, né? A grafia é diferente aqui, o Vunerar e coisa e tal, é porque dependendo do idioma russo, ucraniano, e tem mais de uma forma de grafia da cidade, mas é a mesma cidade, tá? É essa cidade aqui que os russos estão tentando avançar sobre ela aqui. Então os russos aqui tentam avançar para a cidade, para afastar esses cruzamentos todos que estão aqui, mas os ucranianos estão trabalhando direitinho esses cruzamentos aqui, principalmente porque sabem que os russos estão usando cada vez mais isso aqui, né? Bom, na região de Pescov, não muito longe da Letônia e da Estônia, dois helicópteros Ka-52 foram danificados por uma explosão por volta das 10 horas da manhã, ou seja, os Ka-52 estavam sendo reparados, estavam sob reparo, mas foram totalmente destruídos, motivos desconhecidos segundo a imprensa russa. Então se a gente for ver aqui, isso está bem longe aqui do teatro de guerra. É aqui, ó, perto da Letônia, esse aqui é o Oblast de Pescov, foi nessa cidade aqui de Ostrove, próximo a Ostrove, na verdade, que houve essa explosão de dois Ka-52, né? E a gente tem a informação de que foi sabotagem mesmo, tem até um filmezinho do pessoal sabotando os Ka-52 lá, ou seja, não dá pra ver, evidentemente a identidade da pessoa foi ocultada aqui, mas ela está ali preparando a bomba, vai colocar a bomba no helicóptero, aí coloca a bomba no helicóptero e sai dali, foram dois helicópteros, tem gente falando que foram quatro helicópteros, na verdade, tá? Dois helicópteros é, digamos, o mínimo que a gente tem certeza, porque foi o que foi confirmado pelo Departamento de Defesa russo, mas tem gente falando que foram quatro helicópteros, né? Bom, ontem teve também mais uma live do Aristović, mais um broadcast dele, e ele falou que os conscritos russos estão chegando em grandes quantidades, aproximadamente 100 mil conscritos russos, ou seja, está vindo muita gente, né? Aquilo que eu falei pra vocês, os conscritos são mal treinados, tem pouco equipamento, tudo isso, mas no final das contas, não deixa de ser gente, e isso vai fazer diferença no front, ele fala isso aqui, estão começando a fazer algum efeito no front, estão morrendo muito rápido, estão se perdendo muito rápido, mas para pra pensar, o ataque inicial da Rússia foi com 120 mil homens, então, foi todo aquele ataque inicial da Rússia que eles conquistaram um monte de coisa, por mais que agora esses conscritos tenham menos capacidade, tenham menos armas, tenham menos tudo, ainda assim, a Rússia está praticamente dobrando a quantidade de pessoas sendo colocadas nessa guerra, né? Então, levou muito tempo para os ucranianos destruírem as várias tropas russas, essas tropas russas novas que chegaram agora, também vão requerer algum tempo para serem destruídas, vão ser destruídas mais rápido, porque são menos treinadas, são menos capacitadas, tem menos equipamentos, mas não tenha dúvida, aquilo que eu falei desde o início, alguma diferença vai fazer. A linha de frente está estabilizada, as unidades regulares estão sendo usadas para conter os contra-ataques Nierbakhmut, New York, New York, embora tenha esse nome, é uma cidade na linha de frente da Ucrânia, o aeroporto de Donetsk, Marinsk e Vulerar, né? Vulerar. Devido à pressão política, os comandantes russos usaram as reservas imediatamente, ou seja, sem nenhuma concentração ou planejamento. De novo, vai fazer diferença? Vai. Os russos vão conseguir avançar em alguns lugares, pode ter certeza. Mas, no final das contas, vão acabar perdendo tanta gente nisso daí, vai acabar sendo um banho de sangue tão grande, que não vão conseguir grandes coisas nisso daí, né? Em Bakhmut, parece que tem oito ondas de ataques de infantaria antes do almoço e oito ondas de infantaria depois do almoço, né? E até aqui está sendo contido pelos ucranianos, ou seja, as perdas russas devem estar sendo enormes nisso daí, né? Ele fala sobre ontem que os russos tentaram saturar as defesas aéreas ucranianas, mas não funcionou, né? A área coberta pelo Iris-T teve eficiência de 100%, mas houve outros ataques em outros lugares que funcionaram, né? Não houve detalhes dos ataques russos, das perdas russas em Sevastopol. De novo, a gente sabe que o almirante Makarov foi atingido, mas a gente não sabe o grau de dano dele, né? E os russos fizeram, entre outras coisas, além do ataque ontem, fizeram também o cancelamento do acordo de grãos, mas como a gente vai ver mais adiante, um monte de navio está passando ali. Vamos ver como é que vai continuar isso daí, né? Aqui ele falou sobre o caso do campo de Peskov lá na Rússia, e aqui ele disse que foram quatro Ka-52 que foram destruídos, né? Não dá pra saber se realmente ele tem uma informação privilegiada ou se confundiu com os números, enfim. Mas houve a sabotagem lá de fato, né? E lembrando também, né, ontem ao longo do dia, um dos mísseis que estava destinado a cair na Ucrânia acabou caindo na Moldova, né? Moldova é essa região aqui, esse país aqui do lado, que é um país que também fez parte da União Soviética e tem também uma região separatista aqui, a chamada Transnistria. Aliás, essa aqui foi a primeira região separatista de todas elas. Foi daqui que os russos tiraram a ideia pra fazer essas regiões separatistas aqui na Geórgia e depois aqui no Donetsk, aqui em Dombás, né? Então, na verdade, essa aqui foi a primeira que aconteceu. A Moldova é um país que não faz parte da OTAN. Então, a gente vai até falar um pouco sobre isso, sobre a preocupação com a Moldova, né? Felizmente, para a Moldova, como eles não têm saída pro mar, tem até uma saída via rio aqui, o Danúbio, né? Que é bem forte. Mas não tem uma forma fácil de ser atingido pelo mar e não tem fronteira com a Rússia. Eles acabam ficando mais ou menos isolados ali. Mas tem algumas preocupações com relação a isso. A gente vai falar daqui a pouco sobre isso, né? O Instituto para Estudo da Guerra, ele fala sobre a questão da retirada dos russos ali da região de Karhovka, Nova Karhovka. E, segundo eles, eles estão colocando essa informação como uma justificativa pra retirada de tropas e equipamentos dali. Os russos devem estar retirando os equipamentos dali pra colocar em outros lugares na Ucrânia, pra usar em outros lugares. Eles temem que lá em Herson acabe perdendo muito equipamento numa saída, numa retirada afobada. Essa é a visão deles, né? Mas a gente não sabe exatamente porque, como eu disse pra vocês, também existe muita tropa sendo enviada para Herson. Então, talvez seja um interesse dos russos tentar manter a qualquer custo aquela região ali também, né? Como ele reforça aqui, embora ele diga que está fazendo essa evacuação para proteger a população civil da Ucrânia destruindo a represa de Nova Karhovka, a gente sabe que os ucranianos não têm nenhum motivo pra fazer isso com a represa de Nova Karhovka. Isso aqui claramente é ou uma ameaça velada dos russos, ou então a desculpa que eles estão usando pra retirar a tropa de lá, né? Eles falam também aqui sobre a questão do Prigozim, que está aumentando os seus esforços entre as elites russas, criando um novo comando, um centro de comando Wagner em São Petersburgo, e também eles falam aqui que ele pode estar pensando em entrar para a política russa, criar um partido dele lá na Rússia. Repara o que está acontecendo aqui, aquilo que eu falei pra vocês. Essa briga entre o Kadyrov, o Prigozim, e o exército russo, em última análise, mostra a fraqueza do Putin. Se o Putin tivesse com poder completo lá na Rússia, tivesse conseguindo fazer as coisas acontecerem, ele não ia querer esse tipo de briga. Essa briga está acontecendo, já é justamente o pessoal do Siloviki ali se movimentando pra ver quem é que vai substituir o Putin. E é aquilo que eu falo pra vocês também, por isso que o Ocidente está tão preocupado com essa queda do Putin, com essa queda do regime, com essa derrota russa que está acontecendo rápido demais, porque, como a gente sabe, as opções que existem para substituir o Putin podem acabar sendo ainda piores que o Putin. O Prigozim é particularmente um deles. E a popularidade do Prigozim lá está explodindo em 31 de outubro, justamente porque o pessoal tem aquela visão de que ele é o único que está conseguindo avançar na Ucrânia, que está fazendo de tudo, que tem coragem de fazer as coisas, não sei o que lá. Repara o risco. O pessoal pode acabar, o Putin caindo, pode acabar entrando um Prigozim no lugar dele. Ia ser realmente uma coisa complicada. Bom, Moldova condenou os ataques russos, inclusive, depois de um míssil cair no seu território. Então, o míssil que caiu, caiu bem no limite aqui, bem perto da fronteira norte aqui com a Ucrânia, mas ainda assim caiu em território da Moldova. E existe uma preocupação muito grande, porque a Moldova tem tropas russas aqui. Se você pegar essa região aqui, tem tropas russas aqui. São poucas tropas. Não seriam capazes de invadir toda a Moldova, mas poderiam causar um estrago. E a Moldova, ao contrário da Ucrânia, as forças armadas da Moldova são muito frágeis. Lembra, a Ucrânia tinha um exército até 2014 que era muito fraco também, remanescente do exército soviético, aquela corrupção toda. E, no final das contas, esse exército ucraniano, ele acabou sendo reforçado depois da invasão da Crimeia pela Rússia. Os ucranianos passaram os últimos oito anos crescendo o seu exército, comprando equipamentos, modernizando tudo, treinando o pessoal. A Moldova não fez nada disso. Então, ela continua com um exército muito fraco. Então, essa é a preocupação. É difícil dos russos conseguirem invadir, mandar mais tropas pra cá, mas a verdade é que eles têm uma base aqui já, então eles podem usar aeroportos nessa região para colocar tropas novas e armamentos aqui e podem, eventualmente, fazer uma invasão da Moldova nessa região. Não seria algo absurdo de acontecer. E aí, ressuscitaram uma nova ideia, uma antiga ideia, que não é todo moldovense que gosta, aliás, a maior parte da Moldova não gosta disso, que seria a integração da Moldova com a România. Do lado de cá, você tem a România e a România já está na OTAN, então, se a Moldova passar a fazer parte da România, automaticamente, ela ganha status na OTAN. Então, haveria essa elevação de proteção à Moldova. O problema disso é o seguinte, né? O pessoal da Moldova não quer isso também, não, pô. Não quer, ah, então pra não ser integrado no país A, eu vou ser integrado no país B. Enfim, qual que é o problema disso? Pode ser que até uma grande maioria dos moldovenses, vamos dizer assim, prefira ser integrado à România se a alternativa a isso fosse ser integrado à Rússia. România, bem ou mal, é um país mais livre, é uma democracia, está ligado ao Ocidente, então, assim, é melhor ser integrado de um lado do que do outro. Mas, você pode ter certeza que vai ter muita gente que não vai gostar disso, que ainda preferia a independência do país, né? Então, está esse dilema, o pessoal conversando. Isso daqui, inclusive, esse post aqui, tem várias pessoas lá na Moldova reclamando disso, falando, não, a gente não quer isso não, não queremos integração não, e eu acho muito justo, né? Além do ataque a Kiev e outras cidades da Ucrânia ontem, provavelmente os ataques hoje também, a gente ainda não, no momento que eu gravo esse vídeo, ainda não temos informações do ataque, mas a gente sabe que está com as sirenes ligadas. Além disso, a Rússia também retaliou o ataque a Sevastopol, interrompendo o acordo do corredor de grãos aqui no Mar Negro, né? Só que o que a Turquia falou? A Turquia é o país garantidor desse acordo. Então, a Turquia falou, não, pode continuar o acordo, eu garanto. E a verdade é a seguinte, a força naval russa naquela região ali, já era menor do que a Turquia antes de começar a guerra. Agora está menor ainda, ele está cada vez menos capaz. E, além disso, o Putin já está meio que no desespero, ele não pode se dar ao luxo de comprar uma guerra com a Turquia. Então, ontem, por exemplo, foram 14 navios de grãos que passaram aqui, hoje já passaram mais quatro, agora na parte da manhã, ainda deve ter mais que deve passar ao longo do dia. Eles estão sendo cuidadosos, estão passando em comboio, mas não apareceu nenhum ataque russo, pelo menos por hora, nesses navios. Vamos continuar torcendo para que continue funcionando isso. A gente já falou, é uma coisa complicada até para o Putin, porque isso daí vai aumentar o preço do trigo. muitos aliados dele, o Irã, a Turquia, dependem do preço do trigo, importam muito trigo, então isso pode gerar problemas para ele. Bom, esse vídeo aqui do canal H.I. Sutton, que é um especialista naval, ele está falando sobre como é que foi o ataque lá em Sevastopol dos drones ucranianos. É um vídeo bem interessante, eu recomendo que vocês vejam. Eu não vou tocar o vídeo todo aqui, é um vídeo longo, ele fala um monte de detalhes e coisa e tal, mas basicamente o que ele está dizendo é que o ataque que foi feito ontem foi o primeiro de toda a história do ponto de vista militar. Sim, já haviam navios, drone antes, já haviam lanchas pilotadas à distância, esse tipo de coisa, já foi usado isso em guerras antes, ele dá até alguns exemplos de armas desse tipo, mas nunca nessa situação tão longe, drones que conseguem ser comandados de tão longe, com tanta facilidade e que atingiram um objetivo tão certo. Cidade de Sevastopol, na Ucrânia, para quem não sabe, é essa cidade aqui, é aqui bem no sul da península da Ucrânia, ela é a sede da frota russa no Mar Negro, desde a época soviética, era a sede da frota soviética no Mar Negro, depois da frota russa, e quando a Ucrânia se tornou independente com o fim da União Soviética, os ucranianos fizeram um acordo de leasing do porto para os russos. Então, na verdade, o porto de Sevastopol é dividido em duas áreas militares, esse braço de mar aqui é um deles, essa aqui é uma baía grande, essa baía aqui não é totalmente militar não, que tem também portos civis, tem região civil. Do ponto de vista militar, é principalmente essa parte aqui, que é onde fica a frota principal do Mar Negro, e aqui onde fica a base dos submarinos, nessa região também. São os dois pontos principais. Essa baía toda, porém, ela é protegida aqui no início, com uma série de bloqueios justamente para evitar ataques a essas bases militares aqui. E além dessas duas bases militares aqui, você tem duas outras áreas de ancoragem de navios aqui do lado de fora, que são usados tanto para navios comerciais quanto para navios militares. E o que ele observou aqui, houve ataque de drones aquáticos e também drones aéreos, baractas, ao mesmo tempo. Lógico, o motivo de haver ataques dos dois tipos é justamente para fazer os russos não saberem o que está acontecendo. E ele falou que dois alvos foram atingidos aqui na região de ancoragem, fora do porto, mas houve alvos atingidos também dentro do porto, particularmente na área de submarinos. Então, aquilo que a gente falou, teve um monte de navio atacado, dois navios, os russos, confirmaram que tiveram problemas, mas a gente não sabe a gravidade desses problemas. e tem mais coisa aí que a gente não sabe o resultado, no final das contas, o que foi atingido ou não. E pelo menos um drone conseguiu atravessar, entrar dentro do porto aqui, passar pelas barreiras aqui no início e entrar dentro do porto. E aí ele fala aqui sobre outros drones desse tipo, mas que assim, a capacidade era ínfima. Esse drone da Ucrânia, essa distância, repara, ele teve que ser controlado de alguma distância muito grande aqui, ou então com tropas infiltradas aqui. Mas como que esse pessoal levou esses navios pra lá, pra soltar lá? São navios, realmente, são drones com uma distância muito grande, com uma capacidade, realmente uma coisa fora de padrão, né? E essa aqui foi uma imagem de um drone que foi, que acabou dando defeito e sendo capturado pelos russos. Então, em setembro de 2022, essa foto apareceu, né? Que é justamente esse drone que, acredita-se, foi usado nesse ataque. Agora, repara, ele tem aqui a câmera dele, que é controlada a distância, ela pode gerar. Tem aqui dois fuzis, né? Que é aquele detonador. Então, certamente, tem uma carga grande aqui, explosiva aqui. quando o drone atinge o navio, explode isso daqui, e é o que causa o dano no navio. E na parte de trás, você tem o motor do drone, o motor que é usado. Aí ele fala sobre o tipo de motor que é usado aqui, que é o motor de jet ski. Eles identificaram até o modelo do jet ski que é usado. é esse modelo da Seadu, um top de linha da Seadu. E, enfim, imagina-se que é isso daí. A bomba que é usada é uma bomba antiga soviética. Eles identificaram isso também. Então, ou seja, o que indica é exatamente isso. Parece realmente que é esse tipo de drone marítimo que está sendo usado. E a produção desse drone é ucraniano. Isso é fabricado na Ucrânia. Não se sabe quantos os ucranianos conseguiram produzir. Usaram pelo menos sete nesse ataque. Todos eles foram destruídos. Alguns foram destruídos ao se chocar com o navio. Outros conseguiram ser destruídos pelas defesas russas. Mas realmente é uma coisa que vai mudar a guerra daqui pra frente porque esse tipo de drone realmente tem uma vantagem enorme. Bom, a gente falou sobre isso ontem também, mas só pra ressaltar o gráfico da cotação do gás na Europa, quando a Rússia destruiu o gasoduto do Nord Stream ela esperava que o gás na Europa subisse. Porque, lembra, o preço de combustível também ele sobe ou cai de acordo com a expectativa das pessoas sobre como é que vai estar no futuro. Se você acha que o gás vai subir de preço, o que você faz? Você compra gás antes e armazena. E aí isso faz com que o gás suba de preço porque um monte de gente vai ter a mesma ideia, vai querer comprar e o gás sobe de preço. Então o que a Rússia esperava é o que se supõe que a Rússia esperava ao explodir os gasodutos do Nord Stream é dizer, ah, olha só, não vai ter gás de forma nenhuma pra Europa e aí as pessoas começarem a comprar gás pra estocar e daí o preço subir. Só que o que aconteceu foi o contrário. O preço do gás tá caindo na Europa, já tá voltando a níveis muito similares ao que era antes da guerra. Ainda tá caro, não tá barato, mas a situação parece muito melhor agora. E o motivo disso é justamente o fato de que a Europa encheu todos os seus reservatórios, já tem contrato com um monte de gente, já tá chegando o navio de LNG lá que tá sendo recusado, tá sendo enviado pra outro lugar porque não tem onde guardar o gás, então já se percebeu que a Europa não vai sofrer falta de gás nesse inverno. Pode ter algum racionamento pontual, pode ter alguma necessidade de contornar, de fechar alguma empresa e coisa e tal, mas de forma ampla, como tava se imaginando, não vai acontecer. E só pra terminar aqui numa nota positiva, os ucranianos de vez em quando postam essas imagens assim da reconstrução, né? Você vê como é que estavam esses prédios aqui lá no início, logo no início da invasão em 25 de fevereiro, isso aqui foi em Kiev, foram prédios atingidos por bomba e eles já estão plenamente restaurados agora, dá pra ver aqui que já estão praticamente novos, já foram todos consertados, é aquilo que eu falo pra vocês, a destruição na Ucrânia tá sendo muito grande, mas pode ter certeza depois da guerra vencida, a reconstrução vai ser muito rápida também. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.